jquery pessoal, como é que se faz? Primeira coisa, você entra no site da jquery, jquery tá aqui, entra nele, pega a versão mais atual que tá aqui ó, ele vai falar download, então o que você vai fazer, vai clicar em download, aí ele fala aqui ó, você pode, deixa eu ver se tem a interrupção aqui, tem, cdn, google, ó que legal pessoal, cdn, calma que eu vou explicar pra vocês, e aqui geralmente ó, a versão comprimida em produção de jquery 3.7, ó, já tá no 3.7, nem sabia, tá ó, cdn pessoal, é o seguinte, você tem duas opções, lembra que eu expliquei pra vocês? Vocês podem usar o script aqui mesmo, ou pode usar ele via cdn, o que é cdn? É você pegar o caminho do servidor, por exemplo, aqui do google, e você, ao invés de você colocar ele no seu site, você chama ele online, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui agora ó, se eu pegar isso daqui ó, aqui já tá até completo ó, eu vou fazer isso inclusive, porque eu não quero pôr o jquery aqui dentro do meu código, ó, eu vou instalar o jquery aqui ó, instalar essa vez aqui ó, pronto, tá vendo? nós já temos o jquery no nosso site, é assim que se faz, isso é via cdn, ou se você quiser colocar esse código do google no seu site pra você trabalhar offline, lembra de nós clicamos antes em baixar? Aqui ó, ligamos aqui, clicamos, aí você copiaria todo esse código aqui, ctrl A no caso né, dá o ctrl A, ctrl C, vem aqui, cola ele no arquivo seu e salva ele onde você quer, tá bom? Então, do mesmo jeito com o css, aí aqui você puxaria ele ó, você colocaria o caminho dele, tá? Nesse caso eu vou estar usando o online do google, porque é apenas uma demonstração, tá pessoal? Então vamos lá, meu jquery tá funcionando, como testar esse jquery tá funcionando? Aqui pessoal, é javascript. Detalhe que eu não falei, comentário javascript é barra barra, tudo que você fizer aqui, não vai aparecer no seu site, ele fica escondido. Como assim escondido? Vou mostrar pra vocês, ó, vou salvar aqui, tá? Não vai funcionar mais nada ó, tá tudo desligado, tá? Aqui os comentários como é que ficam, tá vendo? Mas eles não são executados, só fica aqui visível ó, então cuidado que você escreve também, pessoal, mas escreve besteira também nos comentários. O comentário é bom pra fazer tipo assim ó, isso que eu vou fazer agora ó, é... Menu sendo ativado em JS puro, tá vendo? Essa é uma forma de comentar em uma linha. Como assim uma linha? Se eu quiser fazer um bloco de comentários, pessoal, eu coloco barra, asterisco e fecho da mesma forma, asterisco barra. Aí aqui ó, na vez de eu fazer várias barrinhas que eu fiz aqui, eu posso fazer tudo isso daqui ó, tá vendo? Por exemplo, todas essas barrinhas que eu coloquei aqui ó, eu posso remover elas, tá? Remover e aqui tudo ó, pra não precisar fazer tudo isso de barrinhas, eu já posso fazer isso daqui ó. Olha lá, todos eles estão comentados ao mesmo tempo, olha que legal, tá vendo? E aqui eu vou deixar a caixa alta, pra mostrar aqui um título, tá? Aqui pra chamar atenção. Tá bom, ó, são boas maneiras, tá pessoal? Nada obrigatório, beleza? Muito bom. Pra gente saber se o GQR tá funcionando, é o seguinte, o GQR funciona de uma forma diferente. Cifrão, abre e fecha. O cifrão, pessoal, isso daqui quer dizer o seguinte, isso daqui quer dizer isso ó, document, tá vendo? Aqui não, aqui é diferente ó, eu faço isso, tá? Escrevo o function dentro dele, abro e fecho o parênteses, abro e fecho a chave, pronto. O que que isso daqui tá fazendo com o GQR? Ele tá dizendo o seguinte, assim que o seu HTML tiver sido carregado, vai começar a fazer tudo que tiver aqui dentro. Vamos ver se tá funcionando? Console.log, funcionando. Salve aí, funcionando. E se eu tirar o GQR? Vamos ver se é isso mesmo? Vai funcionar? Não. Viu só? O JavaScript não sabe o que que é isso ó. Cifrão não é definido. O que que é o cifrão? É uma variável? É uma função? Porque parece uma função, né? Ela tem parênteses, o que que é ele? Então é o GQR que faz a mágica dele funcionar, tá bom? Então é assim que você sabe se o GQR tá funcionando ou não. Sem delongas pessoal, olha só como é fácil usar GQR pessoal, vocês vão ficar viciados e eu não recomendo isso. Porque se vocês forem trabalhar em React Native, em Vue.js, em outras linguagens de programação em JavaScript pessoal, em outros frameworks assim, vamos dizer, GQR é pouco usado, é muito JavaScript puro. Então pessoal, o GQR é um facilitador, tá? Ele corre de um monte de bugs que apesar de hoje em dia não precisar, ele é um facilitador. Então vamos lá. Quando eu clicar aqui, como é que eu faço em GQR? Como é que eu faço isso pessoal? Cifrão. Abre e fecha. Sempre você vai usar cifra em tudo, tá pessoal? Aspas. Você vai fazer o que? Nave A. Pronto. Isso daqui pessoal, é exatamente isso daqui, ó. O cifrão, ele serve tanto para documento.getByElementId, ou seja, pegar elementos por id. Se eu quiser pegar um elemento por id, pessoal, em JavaScript eu farei isso daqui, ó. Ota. Document. GetElementById. E aqui eu colocaria o nome do meu id, meu id. Em GQR, pessoal, era só fazer isso daqui. Meu id. Tá entendendo a facilidade, a velocidade que você ganha com GQR? É isso, tá? Mas se você vai fazer um projeto pequeno, que não tem quase nada de animação, usa JavaScript puro. Vai fazer um set com galerias, ajax, biblioteca expansível, conteúdo dinâmico. Usa GQR, é aquilo que for melhor e mais rápido para a sua necessidade, tá, pessoal? Não é proibido, tá? Muitos frameworks, inclusive, usam GQR escondido lá no código fonte, só que bem resumido, não tem todas as funções, mas tem. Então você que decide, tá? Mas usa com sabedoria para não ficar viciado. Tá bom? Então vamos lá. Neve A. Tá? Porque eu já peguei todos os elementos, aqui já é todos os elementos. Isso daqui tudo está trazendo aqui dentro. Ponto. On. O On é uma função, pessoal. O que o On quer dizer? Eu estou ligando. Mas eu ainda não liguei a nada. Aqui eu vou fazer o seguinte. Clique. Lembra esse cara aqui, pessoal, que eu mostrei para vocês? Add Event Listener. É isso daqui, ó. Está resumido em On. Olha só como GQR é resumido, pessoal. E o clique mantém. E aqui é a função. Tá? Você também pode fazer isso. Mas eu vou fazer de um jeito mais resumido. Também dava para fazer aqui, tá, pessoal? Mas o meu aqui, GQR é muito mais fácil também. Eu escrevo Function de novo. Abro e fecho parênteses. Abro e fecho chaves com a função normal. E faço o seguinte. Lembra como é que eu fiz, pessoal, para poder resetar? Eu tinha que fazer um For It e remover? Olha só, GQR, como é que se faz. O mesmo carinha, eu ponho aqui e coloco o ponto. Remove Class. E eu ponho o nome dele. Activer. E para ativar... Lembra do Diz, pessoal? Pois é. Eu vou pôr o Diz aqui dentro agora. Eu preciso pôr ele aqui dentro. Para ele entender que eu estou fazendo um objeto em JQuery. E se eu tirar ele fora... O JavaScript puro com o JQuery desda a pauta, pessoal. Vocês têm que tratar isso. Não vou fazer isso nessa aula. Ponto. Add. Class. Activer. Vamos ver se está funcionando. Está funcionando. Pessoal, tudo isso daqui. Eu fiz. Em quatro linhas. Está entendendo? É por isso que muita gente usa o JQuery. E está pronto o nosso menu. Tanto em JavaScript, em JQuery. Cabe a vocês decidirem o que vocês querem. Javascript é legal. É uma emoção enorme vocês conseguirem. Cada linha é um sucesso. E JQuery, cada linha é uma alegria de ter sido tão fácil. Eu uso muito o JQuery, com certeza. Porque é muito rápido. É muito fácil. Mas a lógica não adianta. Tanto o JavaScript puro quanto o JQuery, que é um framework. Uma biblioteca, vamos dizer assim. A lógica é a mesma, vai de você. A criatividade e assim por diante. Tá bom? Sites simples, usa o Javascript. Sites muito animados, usa o JQuery. Ou melhor ainda, usa os dois, dependendo do caso. Então, deixa aquele like. Deixa nos comentários aí, o que vocês estão achando. Por favor, me dê essa motivação. E inscreva no canal. Não se esqueça disso também, que é muito importante para mim. Então é isso, pessoal. Obrigado. E até o próximo vídeo.